O mundo está perto de atingir a marca de 600 mil mortes pela Covid-19. Quase 14 milhões de pessoas foram diagnosticadas com a doença. Estados Unidos e Brasil seguem como os países mais infectados. Hoje, a Organização Mundial da Saúde afirmou que o número de novos casos no Brasil parou de crescer e atingiu o chamado platô. Na sede da Organização Mundial da Saúde em Genebra, o epidemiologista que lidera a equipe responsável pela contenção e tratamento internacional da Covid-19 no mundo falou sobre o Brasil. Vimos o platô acontecer, os números estão estabilizados. O que não estamos vendo é a doença descer a montanha, disse o epidemiologista da OMS. Ele destacou que os profissionais da saúde representam um em cada dez mortos por Covid-19 no Brasil. Mike Ryan ainda alertou que agora o país tem a oportunidade de controlar a doença. Não há garantia alguma de que os casos vão baixar sozinhos. Vimos isso em outros países. Ele concluiu dizendo que para que isso aconteça, é preciso que o Brasil tenha ações concretas no combate ao novo coronavírus e que a OMS dará o apoio neste caminho. No mundo, a situação da Índia também chama a atenção. O país é o terceiro a atingir a marca de um milhão de casos confirmados. Em Israel, o aumento de casos provocou a volta das medidas de isolamento, incluindo o fechamento das lojas e museus no fim de semana. Os encontros também foram limitados a 20 pessoas em espaços abertos e 10 em ambientes fechados. Já na América Latina, a Venezuela convive com o crescimento da desnutrição infantil. O país viu sua situação econômica provocada pela crise política se agravar com a pandemia. Aqui nos Estados Unidos, os números do novo coronavírus sobem, atingindo índices cada vez mais altos. Ontem, o país contabilizou mais de 77 mil casos. É o maior registro desde o início da pandemia. O uso da máscara, considerado pelos especialistas essencial para a prevenção do contágio, é obrigatório em mais da metade dos estados americanos. Mas é também motivo de queda de braço entre os poderes. O governador da Geórgia entrou na justiça contra a prefeita de Atlanta, que obrigou o uso de máscaras em toda a cidade. O republicano Brian Kemp afirma que a prefeitura não tem autoridade para se sobrepor às decisões do estado. Mesmo com o aumento de casos, o presidente Donald Trump segue com o plano de reabertura e entrou em embate com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças. Os especialistas que integram o CDC querem orientar o distanciamento de quase dois metros entre os alunos nas aulas presenciais e sugerir mais aulas virtuais. Trump insiste que os colégios devem voltar a funcionar com todos os estudantes em sala de aula no início do próximo ano letivo, que aqui começa em agosto. Enquanto isso, estados como Texas vivem esta realidade. Caminhões refrigerados estão estacionados na frente dos hospitais para armazenar os corpos das vítimas da Covid-19. Em Los Angeles, uma das cidades americanas mais afetadas pelo novo coronavírus, a notícia é policial. Andrew Morneau, de 40 anos, foi detido depois que a polícia descobriu que ele pegou de forma fraudulenta nos bancos nove milhões de dólares. Ele conseguiu o dinheiro se inscrevendo de forma ilegal nos programas de ajuda financeira do governo americano que libera empréstimos a empresas que precisam pagar os salários dos funcionários. O homem estava usando parte da fortuna obtida ilegalmente para apostar em cassinos.